No Monte Moriá Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia conta O filho escapou E o cordeiro morreu em seu lugar Sem sonho e sem entrega Não há perdão O filho então se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi a libertação Ele sempre está Morreu em meu lugar No Calvário desta vez Sozinho o filho está Sacrifício de justiça Ele fará O seu corpo a santar Por pecados que eram meus Traziam dor Ao coração de Deus E naquele dia a Bíblia conta O cordeiro escapou E o filho morreu em meu lugar Sem sangue, sem sangue, sem entrega Não há perdão Não há perdão E o filho não se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi graça, foi amor Foi a libertação Foi a libertação Ele se entregou Ele se entregou Morreu em meu lugar No Moriado eu revelou O que faria o pecador E no Calvário ele o fez Libertou-me, sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Não há perdão Não há perdão E o filho não se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi a libertação Foi a libertação Ele se entregou Morreu em meu lugar Ele se entregou Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Toma Amigo Relativa ? Ou Mel paragrafo Da Ent Neo Deux O Anato